Esse homem tailandês achava que a delegacia era o lugar mais seguro do mundo, até que... Felizmente ele era uma pessoa calma e sabia exatamente o que fazer. Se você for novo aqui, tá rolando um sorteio de um iPhone XR. Para concorrer, você precisa ser inscrito, ativo nos vídeos e comentar seu arroba do Instagram. Sorteio será feito quando batermos 9 milhões. Vamos lá! Em 2015, um rapaz caminhava tranquilamente pela calçada no Rio de Janeiro e no sentido contrário da via, um caminhão carregado passava pela rua com velocidade aparentemente normal. O problema é que com a curva muito acentuada, a carga soltou do caminhão e acabou caindo como um avalanche na calçada e na rua, indo em direção ao rapaz. Por sorte do destino, o homem conseguiu ter uma reação rápida e correu na direção oposta da avalanche de garrafas de vidro, achando um espacinho numa entrada, onde conseguiu se proteger. No vídeo, segundo depois, é possível ver que a vítima não sofreu nenhum ferimento, apesar de parecer bastante atordoado. Esse vídeo mostra uma moça que está em um elevador de um prédio aparentemente em um dia normal. Ela entra tranquila, aperta o botão do térreo, se olha no espelho, se arruma e, ao parar encostada na lateral do elevador, ela parece ser atacada por algo invisível, sendo jogada de um lado para o outro, enquanto a câmera começa a falhar. Dá pra ver uma mescla de desespero e indagação em seu rosto e realmente parece que ela tenta lutar contra algo que a machuca. Ao abrir a porta, a moça mais que prontamente sai correndo do elevador. Se isso for verdade, tenho certeza de que ela agora só sobe de escada. O que poderia dar errado em uma escada rolante mais lenta de todos os tempos? Bem, o incidente mais lento de todos, é claro. Um senhorzinho se atrapalhou com seu carrinho e acabou caindo, gerando um acidente com a senhorinha que vinha atrás. Definitivamente tem pessoas que são capazes de coisas absurdas. No Canadá, uma moça pediu para usar o banheiro do Starbucks. Como segundo funcionário da loja, a moça tinha um histórico de comportamento agressivo naquele estabelecimento. Ele decidiu por bem negar o acesso da cliente ao banheiro e isso provocou uma revolta gigantesca na menina. Furiosa, ela começou a gritar e xingar o atendente do caixa e tirando a blusa amarrada na cintura, abaixou as calças e defecou ali mesmo, no chão. O funcionário indignado com o ato briga com a mulher, que não satisfeita ainda pega as fezes com a mão e a arremessa em direção ao funcionário. Outro caso grotesco aconteceu em 2013. Uma japonesa que sentia um desconforto intestinal para em um banco na rua, abaixa suas calcinhas e discretamente defeca no chão. Mesmo fazendo muito discretamente, o que ela não contava é que tinha alguém filmando e que o vídeo iria viralizar no mundo todo. Na versão completa do vídeo, é possível ver a moça tirando o papel de dentro de sua bolsa para se limpar e em seguida se levantar e seguir como se nada tivesse acontecido. Como diz o ditado, a necessidade faz a ocasião e a câmera na mão faz o flagrante. Parece fetiche, mas provavelmente é só loucura mesmo. Uma moça estava na cantina de sua empresa fazendo um lanchinho e quando percebeu que tinha tomado todo o leite disponível, resolveu que deveria repor o mesmo. Como ela não tinha um novo produto, levantou seu vestido e sem muita vergonha, começou a espremer o leite materno de um de seus seios na embalagem do produto. Infelizmente, o nome da empresa não foi divulgado para a gente evitar mandar currículos para lá. Quanto a funcionária, o que se sabe é que ela ganhou o prêmio de funcionária mais nojenta do mês e não deve ter sido demitida. Será que é verdade? Tomara que não, né? Senhoras costumam reclamar de terem bolsos pequenos, mas esta garota encontrou uma solução. Essa garota fez algo que você nem imagina. Ela pintou com um spray o casaco de um cara que estava no metrô. Bem, o resultado você vê no vídeo. Essa você não vai acreditar. Arquitetos americanos fizeram uma gangorra rosa simplesmente no muro da fronteira que divide os Estados Unidos e o México. Metade nos Estados Unidos, metade na gangorra do México. Isso tem aproximado as pessoas por lá. Inacreditável, né? Essas imagens capturadas por uma câmera de segurança enviada por um inscrito, mostram uma mulher fazendo suas tarefas diárias de casa. Não acontece nada de anormal nas imagens. Talvez o que tenha chamado a atenção seja outra coisa. Em tempos de pandemia, praticamente toda a nossa vida diária, trabalho, estudo e relações entre pessoas estão sendo monitorados por câmeras, justamente por ocorrerem por intermédio delas. As pessoas que não estão acostumadas a estarem no conforto de suas casas e ao mesmo tempo expostas ao público, e por conta disso, as gafes e outras situações inusitadas, viraram rotineiras por causa do descuido com as câmeras que hoje nos cercam mais do que nunca. A esposa do humorista Fábio Porchat fez humor mesmo sem querer durante uma live do marido. A produtora Nathalie Mega achou que conseguiria passar na frente da câmera, sem roupa, com uma toalha na cabeça e não seria notada. Esse ocorrido foi durante uma transmissão ao vivo com o político Guilherme Boulos e Porchat, e como não podia ser diferente, foi levado com bom humor e escárnio pelo humorista e pelo convidado. Deixar o microfone ligado também é um erro comum e que acaba por proporcionar algumas situações muito engraçadas. Durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o procurador de justiça do estado, Paulo Prado, esqueceu seu microfone ligado, enquanto o advogado fazia uma sustentação oral e, sem querer, não conseguiu manter sua sustentação anal, deixando escapar algumas flatulências barulhentas. A lei que foi aprovada pela... Essa já foi uma situação muito fofa, embora para o público religioso tenha sido considerada estranha. Na cidade de Itajubá, o padre Luiz César Moraes fez a transmissão de uma benção online pelo Facebook, utilizando seu celular para gravar. Pouco conhecedor da tecnologia desses aparelhos, o padre ativou sem querer os filtros divertidos da rede social, que foram aparecendo durante a oração e, como ele estava usando a câmera traseira, não conseguia se ver na gravação. Dancinhas do TikTok vieram realmente para ficar. E não é só os jovens que gostam e replicam essa tendência. A vereadora Michele Alencar, de Cuiabá, durante uma sessão virtual da Câmara Municipal, aparece realizando o passo conhecido como Sarrada em frente às câmeras. Durante a sessão, ela havia ido ao banheiro e, na volta, fez a dancinha com sua assessora, que não aparece na gravação. Ao perceber que a webcam estava ligada, ela se surpreende e se ausenta da reunião, provavelmente com bastante vergonha. Seus colegas, no entanto, seguem como se não tivessem visto nada. Um pessoal muito profissional mesmo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo e não esqueça de compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!